Salve galera, B, Lisa, como é que vocês estão, caras? Muito obrigado pela presença de vocês aqui, estamos aqui na Game House Game House, em pleno 2023 na Ativa Caras, quem aí conhece o Playstation 2, a maior lenda dos jogos aí O console mais vendido de toda história, né, cara? História de videogames aí E hoje a gente vai trazer um top 5, mano, top 5 aí Desse console aqui top, ó, tem um cinza ali também Aí eu vou fazer um top 5 dos jogos mais jogados aqui Aqui tem alguns jogos disponíveis pra pessoa ver, mas só que tem outros jogos no HD, né? Galera, em quinto lugar, tá o Freak Style Quem lembra desse game aqui, cara? Freak Style é um jogo aí de motocross, né? Que dá pra jogar tanto pra um modo história, pra um free trial E pra dois, vários modos, né? Competição, manobra, corrida Esse game é muito bom, cara De jogo de moto do Playstation 2 eu considero esse o mais divertido Dá pra fazer bastante coisa nele, é bem divertido mesmo Em quinto lugar, galera Do nosso grandioso Playstation 2 aí Tá o Naruto Ultimate Ninja 3 Que é um game aí Um game de anime, né? Trazido aí pro Playstation 2 Ele se destacou muito No Playstation 2 Pela Quantidade de bonecos disponíveis Referente ao Naruto clássico na época Ele é muito bom As transformações são muito top Já pega a época do Sasuke Com a marca da maldição, muito massa O Naruto também transforma E os ninjas do som, né? Os ninjas do som estão disponíveis aqui Que é muito bacana mesmo esse jogo Ele tá em quarto lugar Na nossa Game House aí Em terceiro lugar Esse game eu joguei aqui ontem Em live É o Protector of Earth Protector da Terra, né? O Ben 10 Ben 10 é top, cara Esse jogo aqui é... Já foi bem jogado aqui na locadora Pra dois Eu tô fazendo esse top 5, galera Mas não quer dizer que Ah, são os jogos atualmente Mais jogados, sabe? Eu digo desde o começo da locadora Do ano passado pra cá Os jogos mais jogados são esses, sabe? Esse jogo aqui Muita gente já jogou Teve até uma dupla de garotos Que quase zerou ele Pegaram o último Allen já Mas infelizmente Não finalizaram o jogo Esse game é muito top, cara Pra jogar pra dois É muito bom mesmo Os gráficos são bonitos Ele é bem fiel ao desenho, né? O desenho que passava no SBT aí É muito top mesmo Em segundo lugar O grandioso GTA San Andreas Cara, esse game é muito top Eu ainda vou fazer uma série No canal Andy Lives Pra zerar o modo história dele Vou tentar zerar sem código, hein? Vai ser top Cara, esse jogo é muito bom Pra jogar pra dois Dá pra se divertir bastante Eu confesso que Causava muita discórdia Porque a Gorizada Quando vinha jogar Não queria Ambos queriam dirigir o carro, né? Só que nesse game aqui Quando é pra dois Um dirige o carro E o outro atira Aí é bem Específico, né? Mas dá pra se divertir bastante Com os amigos aí Jogando GTA San Andreas Do Playstation 2 É muito bom, cara Em top 1 Nada mais, nada menos Eu tô usando essa capa agora Porque é o mais atual, né? O Bombapet, claro O jogo de futebol É o que mantém Os Playstation 2 Aqui na Game House Bombapet atualizado Ele é o jogo mais jogado E atualmente É praticamente O único jogo jogado aqui No PS2 Porque o nosso movimento Tá assim agora Infelizmente Tem dia que não vem Ninguém jogar Isso aí é muito triste Pra mim, tá ligado? Queria até mandar um salve Pro Game House LP Que finalizou Seu trampo com o Game House É triste Porque a gente Que trabalha com o Game House A gente tá sempre Em busca aí De melhorias Tá ligado? Trazer a diversão Isso aqui é diversão, cara É trabalhar com lazer Pras crianças Tá ligado? Os pais deveriam pensar assim Ah, meu filho Tem a opção De estar na rua Às vezes fazendo coisa errada Ou tá num ambiente seguro Tá ligado? Aqui a gente tem grade Tudo fechadinho Tá ligado? Tudo tranquilo aqui Aqui não fala palavrão E é isso, pessoal Em primeiro lugar Ficou o Bomba Petra Que é o jogo mais jogado Essa semana Alguns garotos aqui Jogaram os jogos De Super Nintendo Muito bom mesmo Tem muito jogo bacana Muito obrigado, pessoal Quem tá assistindo esse vídeo O PlayStation 2 Pra mim é o melhor console Que tem Eu sei que muita gente Ah, larga isso, cara Larga isso Mas eu não largo, mano Eu não consigo Deixar de lado O PlayStation 2 Até o último dia Que eu tiver minha Game House E vai ter o PlayStation 2 aqui Embora pra muitos Seja um erro Mas pra mim Esse aqui Foi o melhor console Que já existiu, cara Tem muito jogo bacana, mano Aqui é só um Um resumão Mas esse jogo Tem muito jogo bacana Que mantém ele vivo Até hoje Eu duvido Duvido Um 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 Playstation 5 Ter um futebol Mais atualizado Que O Bombapete Não tem como, cara Não tem como Mas é isso, pessoal Muito obrigado Tamo junto Esse foi o top 5 Deixa eu organizar aqui Esse foi o top 5 aqui Muito top mesmo Quem já jogou esses jogos Vocês já jogaram Já zeraram esses jogos Muito bom de verdade, hein, caras Pessoal Tamo junto A gente se vê no próximo vídeo Valeu Deixa o like, hein Tchau Tchau